olá galera do youtube tudo bem com vocês aí nós aqui com mais um vídeo aqui com mais uma dica para vocês aqui como trocar o óleo da rabeta aí vou mostrar para vocês aí galera aqui tem dois parafusos aqui né aqui em cima esse parafuso você vai tirar ele que a saída do óleo em cima né ó você vai tirar esse parafuso aqui de cima tem outro embaixo aqui esse motor aqui galera é o é o mercur 15 aí você vai retirar esse outro parafuso onde vai sair o óleo vai tirar o óleo fora esse aqui é trocado sempre trocado galera um vai como o óleo tá preto vai trocar o óleo e colocar um óleo óleo novo aí né galera o óleo que você pode usar aí é o e esse aqui ó é o de câmbio 90 se quiser economizar né mas se tiver dinheiro aí pode comprar o náutico e sai melhor né mas que funciona bem também aí tá até meio branco óleo e aí tem que deixar ele escorrer bem né dá um pause aqui depois nós mostro como que põe aí galera acabou de sair todo o óleo agora vamos colocar o óleo pra vocês verem como que põe né aqui vamos usar essa essa bombinha nova que eu comprei você põe o óleo aqui dentro vamos colocar ali pra ver né aqui você vai colocar ele até o óleo sair lá em cima galera o óleo sair em cima ali tá beleza é só fechar em baixo os meio litro aqui não dê bastante colho aqui hein galera o vídeo não fica muito comprido aí né galera já ficou comprido né mostrar pra vocês aqui começar a derramar em cima aqui daí tá bom daí é só fechar ali aí zerou falou galera gostou deixa aquele joinha e até no outro vídeo